Olá! Começa agora mais uma edição do Aconteceu na JFSP, com os principais fatos da justiça no mês de novembro. Um vídeo produzido pelo Núcleo de Comunicação Social, voltado ao combate à dengue, foi premiado no 6º Festival de Cinema Independente do Colégio Civitatis, vencendo na modalidade Campanhas Publicitárias. No total, 107 filmes de várias regiões do país concorreram em sete modalidades diferentes. Acesse o vídeo no site www.jfsp.jus.br, clicando no link Campanhas da TV Corporativa. Uma iniciativa do Fórum de Jales vai resultar no reaproveitamento de mais de 8 mil litros de água. Após constatar um vazamento na Caixa, a administração do Fórum entrou em contato com a Sabesp, que retirou a água armazenando-a em um caminhão-pipa. Com o reparo concluído, a Sabesp vai devolver toda a água sem custo algum, gerando uma grande economia e evitando prejuízos financeiros e ambientais. A Justiça Federal em Piracicaba realizou o primeiro curso de formação de conciliadores e mediadores. Ao todo, 20 pessoas participaram das aulas teóricas e do estágio supervisionado realizado na central. A iniciativa do curso partiu do coordenador da SECOM em Piracicaba, o juiz Eurico Maiolino. Aconteceu no dia 23 de novembro, na Unidade da Praça da República, o segundo encontro da Central de Penas e Medidas Alternativas e suas instituições parceiras. O evento reuniu entidades que recebem réus que prestam serviços à comunidade e teve como objetivo informar o trabalho desenvolvido pela CPEMA, além de permitir a troca de informações entre as instituições. É muito importante porque as instituições parceiras nossas, elas recebem os prestadores de serviço. E esse é um trabalho que requer muita atenção, muito cuidado, é um cumprimento de pena ou da suspensão nas condições. Então, a gente precisa realmente estar bem alinhado, estreitar bem essas relações para que o trabalho feito ali na CPEMA, que é feito com cuidado também, com zelo, seja prosseguido ali na instituição. Está disponível no site da Justiça Federal a edição de número 50 da Justiça em Revista. A publicação traz uma matéria especial com as principais mudanças que aconteceram na instituição nos últimos oito anos, desde a sua primeira edição. Além disso, aborda assuntos sobre segurança digital, economia doméstica, orientação vocacional e muito mais. Confira! Acesse outros vídeos produzidos pelo Núcleo de Comunicação Social clicando no link da TV Corporativa na intranet. Até o mês que vem com a próxima edição do Aconteceu na JFSP. E até o mês que vem com a próxima edição do Aconteceu no 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 Ac